Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer uma dica sensacional para você que joga PES 2020 É isso aí, hoje eu vou ensinar você como usar os seus times da Master League e também o seu time do MyClub aí no modo normal do PES O modo normal que é esse modo aqui ó, partida local para você jogar com seus amigos na sua casa, fazer campeonatinho Cara, é uma coisa que eu fazia muito lá no Playstation 2, não sei se vocês jogavam o PES nessa época né, na verdade era o In11 né, naquela época E o que a gente fazia é que cada um jogava sua Master League na sua casa ali né, galera do colégio Depois que a gente fazia, a gente salvava os times do Memory Card, levava para um lugar só né, para casa de um só para todo mundo jogar no videogame E daí a gente disputava para ver qual era o melhor time da Master League que a gente conseguia ter feito né, a gente disputava um contra o outro só com os nossos times da Master League Então é muito legal fazer isso, dá para você fazer isso com seus amigos aí, dá para você salvar o seu time e levar para você batalhar contra os seus outros amigos Então, cara, é bem legal e eu vou ensinar você a fazer isso hoje tá, primeira coisa que você vai fazer, entrar na Master League aqui, de boa Eu vou dar um continuar aqui na minha, que eu tenho feito com a Jax aqui e vocês vão ver o seguinte aí tá Vocês vão ver aqui que eu tenho aqui o gerenciamento do time e eu estou com a Jax e eu tenho um time bem diferente do Jax né Aqui não está o meu time titular, deixa eu até fazer isso aqui ó, eu tenho o Mandzukit aqui no Jax, tem o Coman, tem aqui quem mais que chegou novo Deixa eu ver aqui na reserva ó, tem o Alenha né, que é jogador do Barcelona, tem o Dedé que eu contratei também do Cruzeiro O Denayê aqui também, jogador do Lyon, alguns outros aqui, o Chopo Moutin que é jogador do PSG eu contratei Então tem vários outros jogadores aqui ó, o El Charal eu também contratei, então tem alguns jogadores que eu fiz as contratações E também alguns jogadores que evoluíram de overall né, então está aqui esse meu time e o que você tem que fazer é o seguinte Entra aí na sua Master League que você está jogando mesmo tá, e daí você vem aqui nessa aba chamada Sistema tá Clica aqui em Sistema e tem aqui essa opção Gravar Dados do Time, tá vendo? Clica aqui, ele vai abrir a tela aí de Save e você entra aqui e bota Novos Dados Salvos Tá, eu tenho aqui 3 salvos que eu estava fazendo o teste né, então já vou mostrar pra vocês Mas eu vou botar aqui de novo ó, Novos Dados Salvos, aí ele vai salvar e ele criou ali Dados do Time 4 Tá vendo ali em cima ó, Dados do Time 4 Então esse é o seu time da Master League, dá ok, beleza, show de bola E agora vamos mostrar pra vocês como é que faz isso no MyClub tá Eu vou entrar no MyClub, eu vou dar um corte rápido aqui porque o MyClub leva 6 horas pra entrar Então quando eu entrar no MyClub lá eu mostro pra vocês Beleza, estamos aqui no MyClub, demorou um pouquinho e o que você tem que fazer agora é muito simples né Vê o seu time aí que você tem, vê o time que você quer Eu quero esse time aqui, que é o meu time com o jogador apelão e tal, beleza Deixa ele aqui tá, porque ele vai salvar o time que estiver ativo aqui Então por exemplo, se você quiser mudar, você vem aqui na lista do time lá, que tem seus outros times E você coloca o seu outro time, tá, então por exemplo eu tenho esse time 4 aqui ó, não tem ninguém Esse, se eu salvasse agora, ele provavelmente ia dar erro porque não tem ninguém Mas vai salvar o time que estiver ativo, tá galera Então, por exemplo, eu tenho esse time aqui que chama Fracasso O nome do meu time é um time diferente Se eu salvar com esse time aqui ativo, ele vai salvar esse time, tá Então, antes de tudo, escolha o seu time que você deseja salvar Eu vou querer esse aqui com os jogadores apelões Tudo bonitinho, beleza Escolheu Depois o que você pode fazer é mudar o uniforme, tá Se você vir aqui em extras ali ó E você vir aqui em copiar o design do time, tá O uniforme que você escolher aqui, ele vai salvar, tá Então eu vou mostrar pra vocês, tá o do Hearts aqui Eu vou botar o do Rangers, tá A gente vai salvar aqui, beleza Tá o uniforme do Rangers E agora você vem aqui ó, gravar dados do time também, tá Clica aqui e daí a mesma coisa que tava lá na Master Liga Vamos salvar de novo e dessa vez vai ser o dados do time 5 Beleza, então esse é o time 5 E agora vem a parte mais fácil Você vai entrar aí no início, beleza Vai na partida local, bota aí pra jogar com seus amigos Bota um controle pra cada lado aí, como a gente já tá acostumado Aí espera o jogo dar aquela carregada que ele sempre faz Vamos lá, atualização vive em andamento Isso aí devia ser uma vez só Por vez que você entrar no jogo Ele carrega toda vez, isso é um saco Beleza, tá aqui E você vai vir aqui nessa última opção chamada dados do usuário, tá vendo Clica aqui, vai lá Vou mostrar os dois aqui né, vocês dois podem escolher aqui dados do usuário Ok E daí vamos lá, vou pegar aqui ó, o time 4 Esse é o time da casa E o time de fora, vamos lá Deixa ele carregar de novo ó, o time de fora Time 5 Beleza, vocês lembram, o 4 era da Master Liga O 5 era do MyClub E aí, agora a gente entrou, tá vendo ali ó O uniforme do Rangers E olhem só os times aí, tá vendo ó Tudo aqui ó Mandu e Kit aqui no ataque do Ajax O Coman aqui também Tem ali ó, a lenha Tem lá, o meu time tá completo lá ó David Nery está aqui O El Charal, o David Nery já tá upado aqui no meu jogo Choupa o Moutinho aqui Tem também ali quem mais, a lenha que eu já falei Então, e lá do outro lado, tá vendo ó Suárez 94, Mbappé 90 Di Maria 91, Kroos 91 Henderson 87, Jorginho 88 Sérgio Ramos 93, Piquen 92 O Pavara ali 84 Então já tá o time bem forte Pode ver ali também na reserva Tem o Llorento 89 Então, você viu que tá salvo os dois times E você pode jogar agora um contra o outro aí Ou contra os outros times que você quiser, né cara Então, é bem legal esse sistema do PES Fica bem divertido E fica uma coisa a mais pra você fazer Com os seus times, tanto da Master Liga Quanto do MyClub, né Você não precisa só ficar jogando online com seus amigos A hora que tiver alguma galera aí na sua casa E você quiser usar esses timaços Que você monta Ou até um time que você montou divertido na Master Liga Você pode pra jogar com seus amigos Pra se divertir Ou jogar os modos mais normais do jogo aí Beleza? Então é isso aí galera Essa era a dica que eu tinha pra trazer pra vocês aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam aí dessa dica Se vocês tem algumas outras coisas que vocês querem ver aqui Dicas de outros jogos Dicas do próprio PES Dicas do FIFA Deixem nos comentários que a gente vai trazer pra vocês aí Com certeza Beleza? Então é isso aí Não esqueça de deixar também aquele Joinha Maroto Parzente na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça aí de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo Que o canal da Joinville Games tem Beleza? Então é isso aí Um abraço pra todo mundo E também... É a apelação E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí